Eu quero sempre querer, que lá está, que as coisas se autorregulam e que no fundo vai haver nesse acompanhamento. Porque, como diz e bem, por exemplo, e até fugindo aqui um bocadinho mais a vertente política, a PSP tem uma presença extraordinária do ponto de vista de redes sociais, do ponto de vista didático, do ponto de vista de acompanhamento, de informação e sobre fazer esta ponto. E é uma instituição tradicional, não é? Portanto, não pensamos, olha, é absolutamente digital e fizeram esta ponto. E conseguiram não fazer muito bem. Portanto, da mesma forma, os partidos políticos que vão surgindo e os atuais, na prática, têm também uma presença nas redes sociais e já trabalharam e têm essa preocupação. Portanto, não acho que seja uma surpresa e não acho que estejam só a contar com os mídias tradicionais e, de repente, perceberam que as pessoas lhe fugiram. Aliás, toda a discussão das eleições norte-americanas e até do Brasil, etc., já vai muito em torno disto, e atenção que a política, na verdade, é muito metida também nos meios. E agora, como é que isto vai funcionar? Como é que isto se regula? Depende da forma como as plataformas são utilizadas e eu quero crer, efetivamente, que, no fundo, isto se vai autorregulando. Há um tema, o tema do ajustamento ou até do absentismo nas votações, não tem necessariamente só a ver com isto, já vinha de uma realidade que não era esta, portanto, é, de facto, algo que tem que se combater. Eu acredito até que, novamente, pelo acesso à informação, que estas gerações têm a capacidade de se desenvolver e de se interessar e de contribuir para a sociedade, se calhar em temas muito mais, lá está, relacionados com a sustentabilidade do planeta e dos nossos negócios, do modelo. Tem que precisar ser muito mais empreendedores. Voltamos ao tal questão do hype da internet em 2002, 1999, portanto, tem que haver aquela bolha. Aquela sociedade não estava ainda preparada para o digital e para estes modelos de negócio e para o empreendedorismo, que isto até poderia proporcionar, como estão agora as startups ao dia de hoje e estes novos jovens. E, portanto, acho que, novamente, tenho aí uma perspectiva positiva, tenho que estar atento, tenho que se autorregular, mas, lá está, aquilo que a internet e as redes sociais propiciam por um lado, também propiciam por outro, ou seja, permitem alguns, alguns costas, alguma desregulação, mas, por outro lado, também permitem acesso direto à informação para autorregular isso. Faz parte da evolução da humanidade, no fundo, e, portanto, cada vez mais, é como tudo, são os desenvolvimentos de nanomedicina, qualquer coisa pode ser utilizada numa perspectiva negativa, não é? E, depois, tem que ser arrumada e perceber como é que vamos utilizar em bem. É um pouco isso que o exemplo da PSP que eu dava, ou seja, de facto, as instituições têm essa awareness já ao dia de hoje, portanto, não acho que, mesmo as mais tradicionais, não acho que seja uma realidade e a União Europeia tem no certamente, portanto, vai-se, vai-se autorrulando. O tema dos influenciadores, lá está, por um lado é uma democratização também de mídia, eu não gosto particularmente da palavra influenciador, no sentido em que a pessoa que, na prática, é youtuber, ou é blogger, ou tem aqui outro meio qualquer, ou está no Instagram, na prática tem seguidores porque faz qualquer coisa, ou porque é muito boa cozinhar e tem receita culinária, ou porque dá boas dicas para casa, ou porque é um excelente jogador de futebol e, portanto, na prática tem, ou seja, as coisas confundem-se muito. Depois, de facto, tem um conjunto de fãs, de seguidores, e aí tem alguma dificuldade em distinguir, lá está um influenciador, que é um youtuber, que no fundo é um entertainer para um determinado segmento, do influenciador, que é um jogador de futebol e que é um entertainer para o outro segmento, portanto, todos eles têm seguidores, portanto, tem uma perspectiva aqui um bocadinho mais transversal dessa, e que aí, neste sentido, nós já tínhamos e sempre tivemos, utilizando o mesmo termo, o mesmo termo, influenciadores nos meios tradicionais, os apresentadores dos canais de televisão são influenciadores, os apresentadores de programas de internet da televisão são influenciadores, e muitas vezes já fizeram essa ponta também ao dia de hoje, de terem as suas redes de fãs também nestas novas plataformas, e, portanto, já o são nessas novas plataformas. Tantas coisas, na verdade, são as mesmas, evolui a forma como chegamos às pessoas e aí temos que nos adaptar.